Música Muito bem meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema O Calendário do Futebol Brasileiro para 2022 E temos as presenças do jornalista Silvio Barsetti, do Portal Terra e também do Mauro Galvão Mauro Galvão, o Silvio estava falando, inclusive, deu até uma ideia Por que não encurtar um pouco essas datas, diminuir um pouquinho essas datas dos campeonatos Em especial os campeonatos estaduais, já que ano que vem a Copa será entre novembro e dezembro Por causa do verão lá no Catar, lá no deserto E aí, qual é a tua opinião em relação a essa matéria, a esse assunto? Eu sou de acordo, principalmente porque existe a possibilidade de você criar uma competição Onde os quatro grandes, eles entrem só nas finais A partir daquele momento, eles começam a jogar Enquanto os times menores, eles possam ir jogando e se testando E principalmente se qualificando para chegar nesse pelotão final Acho que seria essa uma solução, vamos dizer que tivesse seis equipes menores Com as quatro grandes para fazer os jogos finais E tentar, de alguma forma, encurtar o estadual E, ao mesmo tempo, fazer com que ele seja mais atrativo Acho que é isso que é importante Acho que não adianta você fazer um campeonato muito longo Se você não tiver condições de colocar todas as equipes em condições de jogar Eu acho que é fundamental que você faça esse acerto Consiga aconselhar o interesse das equipes pequenas E o interesse dos grandes Porque aí você vai ter os jogos mais decisivos Que eu acho que é isso que interessa para o público O público não quer ficar vendo sempre os jogos repetitivos E sim jogos decisivos que têm um atrativo maior Com certeza Agora, Silvio, a gente vê as informações chegando E a FIFA tem dificuldade de montar o calendário Também por causa dos chamados campeonatos estaduais aqui no Brasil Já que o Brasil é o único país do mundo que tem os campeonatos estaduais Para você ter uma ideia Em 2022, é o ano da Copa, no Catar A Comebol, inclusive, ela agendou junto à FIFA Jogo das Eliminatórias no fim de janeiro Para compensar a defasagem causada em função da pandemia Então a gente tem os estaduais A gente ainda vive a pandemia Hoje, menos pior do que ano passado Em função da vacinação Não só em nosso país, mas no mundo inteiro Então é muito jogo para você conseguir Agendar para um calendário que é apertado Não é verdade? A gente sabe que seleção brasileira, hoje em dia Muito jogo da seleção Acaba prejudicando os clubes Não tem como Você vê Essa coisa A seleção brasileira em 2018 Depois da Copa da Rússia Depois da Copa da Rússia Ainda fez seis amistosos E a série dos amistosos da seleção brasileira Já faz muito tempo Ou é na Inglaterra Ou é no mundo árabe Ou então na Ásia Lá no Japão No Coreia Não joga mais aqui Principalmente contra time europeu Não joga há muito tempo Agora, como você falou Janeiro Jogos da seleção Pelas eliminatórias Olha o nó Olha a dor de cabeça Até para o Tite A gente reconhece isso também E vai dar problema Vai ter clube protestando Com razão Entendeu? Embora a gente esteja falando de estadual Mas por exemplo O Flamengo O mega investimento que o Flamengo tem Fez e tem O Flamengo quer conquistar tudo Está no direito dele Quer ganhar tudo Não quer ver o risco de perder um estadual Por causa de jogos da seleção Das eliminatórias Que não vão dizer nada O Brasil já vai estar classificado Entendeu? É complicadíssimo E é como eu falei Tem gente que ganha muito bem Na CVF Para pensar nisso E para chegar a uma solução Entendeu? Mais uma vez A gente vai passar 2022 todo Falando do calendário Trágico, né? Para o futebol brasileiro Em função até da Copa do Mundo Em novembro E aí Galvão E aí Galvão Nesse caso Você como ex-atleta Ex-jogador Quem perde é o jogador Porque por exemplo Você vê Na penúltima convocação do Tite Ele chamou Jogadores do futebol Inglês Aí os caras não quiseram Liberar os atletas Para a seleção brasileira Aí a CBF reclamou Fez uma reclamação formal A FIFA Aí a CBF conseguiu Junto a FIFA E junto a Liga Inglesa Os clubes ingleses Que ela retirasse Ela a CBF Essa reclamação Para que na próxima convocação Que foi a última Que o Tite fez Para os jogos com a Venezuela A Colômbia Venezuela em Caracas Colômbia em Marranquilha E depois o Uruguai Na Arena Amazonas A CBF pudesse O Tite no caso Pudesse convocar Os jogadores ingleses Aí o calendário Está apertado Os caras vêm da Inglaterra Vêm para cá América do Sul Aí daqui vai Voa para outro país Da América do Sul Vai para Barranquilha De Barranquilha sai Vai para Manaus Olha só a quantidade de voos Para fazer três partidas Em função Da pandemia Os jogos estão atrasados O atleta É que fica Sofrendo nisso Viagem Desgaste físico Emocional Clube que não quer liberar Ele quer jogar na seleção Como é que fica assim A cabeça do atleta Galvão? Pois é Rui Eu acho que está faltando Um pouco De sensibilidade Nesse sentido Com os atletas Porque Esses jogadores Que estão Principalmente na Inglaterra Eles têm dificuldades Eles têm que fazer Uma quarentena Quando eles retornam Então isso vai criar Muitos problemas Para esses jogadores Sendo que a gente Tem jogadores aqui Capazes de poder Substituir E o Brasil O Brasil está bem Se o Brasil estivesse Com problemas Nas eliminatórias Mas não Está bem Primeiro colocado E não tem Nem um adversário Que esteja muito próximo Para tomar o seu lugar Então eu acho que Está faltando um pouco De coordenação Nesse sentido Para a gente não ter Esse tipo de problemas Porque os jogadores Eles querem jogar É claro Quem é um jogador Que não vai querer Jogar pela seleção Mas ele tem O seu clube também Então eu acho que Ele não pode ser prejudicado Nem o seu clube E nem a seleção Então eu acho que Teria como se Fazer um acerto Se houvesse um pouco Mais de entendimento No sentido Que alguns jogadores Podem ficar de fora Da seleção Isso não vai mudar Tanto O Brasil tem Jogadores Tem assim Muitos Jogadores Para substituir Então está faltando Um pouco Assim de Sensibilidade Da parte do CBF Nesse sentido De não fazer Com que o jogador Tenha todo esse desgaste Que vai acabar Acontecendo Agora Silvio A gente sempre Eu estou há 40 anos Nisso aí Completei esse ano 40 anos Dia 14 de fevereiro De 81 Na área esportiva No jornalismo E aí eu vejo o seguinte Essa conversa De calendário Desde que eu entrei Para a área de esportes Aí foi seguindo Seguindo Ricardo Teixeira Entrou na CBF Prometeu reformular Aí criou O Campeonato Brasileiro De Pontos Corridos Depois saiu Pediu Fez renúncia Lá na CBF Acusado de corrupção Entrou o Marim Foi preso Nos Estados Unidos Aí também Caiu fora Depois entrou o Deonero Acusado de corrupção Também caiu Saiu fora Aí veio o Caboclo Rogério Caboclo Acusado de assédio Sexual e moral Está afastado A Assembleia Geral Recentemente Referendou o afastamento Dele Aumentando a pena Não deve voltar mais Pelo que a gente Ouve Na área esportiva O assunto está na área Judicial também Na justiça comum Mas esse danado Esse Benedetto Como diria a minha querida Avó italiana Laura Bianchini Esse Benedetto Calendário Não se consegue Organizar E olha Que eu não tenho ouvido Dizer Ah é porque a CBF Não tem um presidente Definitivo Não porque as pessoas Já sabem Quando tinha definitivo E depois passou A não ter mais Quando os caras renunciaram Foram obrigados Acusados de corrupção Com a mesma coisa E aí Silvio Bacetti Oi Está enraizado Muitos interesses Por trás disso tudo Por que as eliminatórias Por exemplo Não são feitas Nos moldes Lá de trás Quando você Num mês só Decidia Entendeu Você escolheu Um mês só Fazia um torneio Naquele mês De um ano só E decidia Quem é Que estava classificado Para a Copa do Mundo Agora por que Que não se faz isso Porque a Comebol Não tem esse interesse A FIFA não tem No caso a CBF Não tem o menor interesse Ela quer sim Ter 18 jogos Ela quer ter novos jogos No Brasil Para fazer política Entendeu Vou levar esse jogo Para a Arena Amazonas Para quê Não é porque Ela está preocupada Com o público de lá Não Ela está preocupada Em agradar o presidente Da Federação de Futebol De lá E os políticos Da região Para fazer uma média Ah e depois Outro jogo vai ser Na Arena Pernambuco Vamos levar também Para a Arena Dunas Vamos levar Ela fica sempre usando A CBF Sempre usa A seleção brasileira Para fazer politicagem Entendeu Não está preocupada Com o jogador Não está preocupada Com a questão técnica Não está preocupada Com o torcedor Não está preocupada Com nada Entendeu A não ser isso Entendeu Então a CBF Não tem Em menor interesse Em fazer isso Em fazer voltar Por exemplo As eliminatórias Como era Antes dos anos 70 Em que um mês só Você decidia tudo Entendeu Aí você podia ter Outros três anos De tranquilidade Com muito menos jogos De seleção brasileira O que traria Mais calendário Mais fôlego Para calendário Menos atrito Com clubes E respeitaria O torcedor E o jogador profissional Melhor seria assim O Galvão Em apenas um minuto e meio Que a gente está em cima do laço Que fosse apenas em um ano As eliminatórias Conforme falou o Silvio Como era na década de 70 Com certeza Eu inclusive Eu peguei Essa forma de disputa Quando nós classificamos Para a Copa do Mundo De 90 A disputa era assim Tinha acho que Quatro equipes Em cada grupo E os dois primeiros Eram os que se classificavam Então eu acho que Dessa forma Fica uma coisa mais Assim Rápida E tu consegue Fazer com que Essas equipes joguem Elas tenham oportunidade Mas que não seja tão longo Assim como é Como são as eliminatórias Nesse momento Nesse momento Você tem Praticamente quase que Dois anos De competição Para chegar até Os classificados Então acho que Teria como sim Dar um passo atrás Voltar como Era anteriormente E fazer Um pouco mais simples Essas eliminatórias Para que os clubes Não sofram tanto E as datas também Elas Fiquem mais Livres Para poder se aproveitar Com certeza Bem Eu quero agradecer As presenças Do Silvio Barsetti Jornalista do Portal Terra E do Mauro Galvão Ex-zagueiro Da Seleção Brasileira Diversos clubes Aqui no Rio Vasco Botafogo Onde foi também Campeão Exemplo de atleta E até Claro De pessoa também Silvio Muito obrigado Pela sua presença Aqui no Arena Esportiva Um abraço A sua disposição É um prazer Falar com vocês Tá certo E a você também Galvão Mais uma vez Obrigado por estar Aqui com a gente Na TV Alerj No Arena Esportiva Um abraço Rui Um abraço também Ao Silvio Foi um prazer Participar com vocês Desse programa Tá certo Obrigado você também Mauro Galvão Bem Você pode assistir O Arena Esportiva Através do canal 10.2 Na TV aberta Também na net No canal 12 Da net E nas redes sociais No Youtube Enfim Todas as redes sociais Você pode acompanhar A TV Alerj Ou no www.alerj.rj.gov.br TV Alerj O canal do povo